Filipeira, cana papaya Galera, então Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo pra fazer as coisas, né? Eu vou Ir depositar o dinheiro porque tá precisando E se der tempo, hoje eu vou no médico Porque hoje eu vou de trem, né? Tomara que der tempo Vai instigando todo mundo O alvo dela é os pincas Tomara, fulho, passo de ouro Mas galera, acabei de depositar o dinheiro Já tudo certinho Agora vai dar tempo pra ir no médico Muito tempo, vou ter que esperar até 10h55 Agora é 10h20 mais ou menos Vou ter que esperar muito tempo na estação Ai ai É, então quando chegar na estação Eu vou filmar pra vocês Acho que vocês já viram essa estação, né? A estação de Higashura É isso aí A minha tá rápido pra pegar a etiqueta Mas eu vou pegar agora É 140 Vou enfiar o dinheiro aqui Eu estou com vergonha Porque tem gente aqui na estação 140 Aí eu vou na 140 Vai sair aqui É isso Aqui é a estação Agora a gente ficou vazia Vou ver ter filmado pra vocês Uma estação bem antiga Uma de máquina Três máquinas Três suco E sorvete E ó Pode ver que é tudo limpinho Japão, nada de lixo no chão Tá pesada Tá pesada E sem enrolação Com a mão no joelho Eu vou te passar aqui O México é bem aqui Você sai da estação Andou um pouquinho Mas já está aqui Eu nem vou gravar lá dentro Porque aqui no Japão é zoado Aí quando eu sair Eu falo pra vocês O que eu tenho Acho que é alergia mesmo Desse miaco clínico Que é uma boa É de alergista É de nariz Aí eu vou lá Eu volto Acabou de sair do médico E o próximo treino Ah, meu bolso está caindo O próximo treino Vai ser a meio dia 11h59 E eu acho que eu vou Pro Seven Pro Combine Porque eles estão com fome E eu não sei o que comer em casa Porque eu acho que não se congelam é nada Eu vou passar um pouquinho lá no Seven E aí eu paro no Combine E como É isso Sai do Seven Comprei o Onigiri O Harumaki E o suco de Paçã Aí chegou na estação Eu vou comer Estou mais de fome É isso aí Quando eu chegar lá Eu mostro o que eu vou comer Tá? Tô pertinho daqui Música Ninguém tá Figurando essa malinha Ela tá perdendo a linha Uma linha de maçã Calma aí Calma aí Eita, fica difícil Pegar Onigiri de Yume Isso aqui se chama Harumaki É muito bom Hum Bom É isso aí Eu vou comer agora Tá? Eu já não expliquei pra vocês O que eu tenho Eu mostrei pra vocês aí Não, vou mostrar Não sei Eu tô lá Inalando o nariz E o médico falou Que tem uma alergia Normal Minha alergia Tá fraca Né? É uma alergia Acho que é Não sei o que é Não descobriram Que tipo de alergia Que eu tenho aqui no Japão Né? Eu Como fala O médico do Japão Não é muito bom E Porque ele não descobre rápido Né? Esse aqui que eu fui Eu gostei Porque melhorou bastante Minha alergia Né? E o médico falou Que esse remédio Que eu tô tomando Não faz mal pra criança Pro neném Mas mesmo assim Eu vou levar Na clínica lá E vou mostrar Esse remédio Pra ver se eu posso tomar Ou não Se eu não puder Eu tenho que vir aqui De novo Pegar outro tipo de remédio Mas esse médico aqui Dessa clínica da alergista Falou que esse remédio É o mais fraco que tem Né? Que não faz mal pra criança Então eu vou finalizar aqui Né? Na situação Não tem ninguém Não medo de nada Dá um like Se inscrevam Se inscrevam Dá um like É Compartilham Com seus amigos É isso aí galera Falou?